Olá pessoal, eu sou o Isaac Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje eu vou ensinar você a criar um mapa de imagem, um image map aqui no HTML. Bom, antes da gente começar, o que é um image map? Supondo que a gente tenha, por exemplo, aqui uma imagem, e está localizado no site, e essa imagem a gente quer gerar links, por exemplo, um link na cama aqui, clicar na cama, ou um link aqui no relógio, ou um link aqui em cima numa janela, ou isso aqui nessa escrita. Então a gente pode criar vários links que ficam na imagem. São mapas, na verdade, que usam coordenadas na imagem para fazer esses links, para a criação de links. Eles foram criados, esse esquema foi criado no HTML 3.2, como um substituto para mapas de imagens do lado do servidor, que eles eram bem desengonçados. Então com esse estilo agora no lado do cliente é bem mais simples. Aqui, vai ter uma porta e uma cadeira. Vou deixar assim. Porta, traço, cadeira. Só vai em pictures mesmo. Vamos ver se a gente... Vamos botar um escape room aqui, uma outra imagem, para a gente conseguir aqui trabalhar melhor, tá? Aqui, ó. Achei uma imagem qualquer, também. Vou botar baú.jpg. Só para a gente entender o conceito, tá? Então porta, cadeira e baú.jpg. Vou vir aqui para o Sublime. Vou salvar essa página em pictures mesmo, para eu não precisar ficar fazendo mais nada. No index.html. Vou lançar aqui um HTML que ele vai auto... Criar toda a estrutura HTML, tá? Ok. Então a gente já tem a estrutura básica. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é... Ao invés de pegar a imagem, por exemplo... Eu vou lançar a imagem aqui, tá? Vou botar aqui, ó. Baú.jpg. Eu vou abrir o index.html. Beleza. Abriu a minha imagem aqui, é só para mim ter a imagenzinha certinho, tá? E eu vou também agora criar... Deixa eu ver como que ele está. Porta, cadeira, tá? Porta, cadeira, ponto.jpg. Beleza. Eu tenho as duas imagens aqui, tá? Olha só. A gente pode criar isso aqui manualmente, essas imagens de map, tá? Ou a gente tem um site aqui que é muito legal, que a gente pode utilizar para fazer essa criação. Totalmente online. Então eu vou clicar aqui, ó. Image-sumap.net, tá? É esse site aqui. Aqui você pode carregar do seu computador ou do seu website, do seu site em si, né? A imagem que a gente vai precisar criar, essas coordenadas. E ele vai, basicamente, a gente vai criar ali, depois ele vai lançar o código, você lança no HTML e está tudo pronto, tá? Mais uma vez a gente pode criar isso aqui na mão, só que é melhor esse negócio estar para ajudar, né? É melhor usar esse dispositivinho aqui, tá? Eu vou criar aqui, ó. Image for my PC, né? Vou botar aqui primeiro, deixa eu ver o outro aqui, baú.jpg. e carreguei do meu computador. Aqui embaixo, ó, ele tem uns campos, né? Active, Shape, Link, Title e Target, tá? Aqui, ó, a gente vai começar pela televisão, criando um mapa. A gente vai pegar todo esse campo aqui, ó, dessa televisão antiga. A gente pode ter algumas opções aqui, tá? A gente vai começar usando aqui, vamos começar pelo globo aqui, ó. Eu vou vir aqui em Circle, tá? Ele vai criar um círculo. Então, ó, eu vou vir aqui no globinho, vou criar, clicar aqui e aqui embaixo, ó. Beleza, ó? Então aqui eu posso trabalhar com o círculo, tá vendo? Eu vou botar somente esse campinho aqui, ó, que é o globo, tá? Aqui eu posso botar um link, então, link aqui, traço globo, tá? Só pra mim saber que ele vai criar no código HTML. Isso aqui dá pra mim, quando clicar aqui, ele vai ser lançado pra algum lugar. Eu vou botar aqui, é, checar globo, tá? E o target aqui eu posso botar algum target, tá? Botar em blank pra ele abrir uma nova página, pode ser, por exemplo, ou nada. Bom, a gente pode criar outras áreas também, né? Então eu vou aderir aqui, aderir em new area, vou clicar aqui e eu posso usar o próprio rect, tá? Clico aqui, clico lá pra lá embaixo e ele vai fazer a seleção, tá? E eu posso fazer dessa forma aqui. E a gente tem um rádio também, eu vou pegar o rádio, tá? Eu vou botar aqui, link TV aqui, é, vou botar aqui, checar televisão. Por exemplo, tá? Tá, acho que eu vou deixar normal. Vou adicionar mais uma área. Aqui eu vou deixar no rect mesmo, porque eu vou precisar pegar a parte do, do rádio aqui, ó, tá vendo? Beleza, tá? Link, traço rádio, traço aqui. Ligar rádio, tá? Vou botar ligar aqui. E ligar a TV e televisão. E ok, eu posso dar um show me decode. E ele vai vir aqui já com o código, tá? Então é só copiar esse código aqui. Aqui embaixo, aqui em cima eu vou deixar. E aí já era, tá? Aqui ele vai pegar a imagem, ó. Use map e tal. E ele pegou o baú aqui, né? No caso, o baú.jpg, tá? Já tá selecionado ali a imagem, tá? E aqui tem os targets, bem bonitinho. Agora se eu entrar lá no site de volta, ó, vai ter aqui, ó. E percebe que, ó, no resto da imagem não tem nada. Quando eu vir na TV vai ter alguma coisa, ó. Ligar televisão, ligar rádio, checar globo, tá vendo? Então ele já vem bonitinho. Quando eu clicar ele vai pra uma nova área, né? Então eu vou fazer esse site rapidinho aqui. É, eu vou copiar aqui, ó. Não tá em pictures mesmo. Vou botar aqui, por exemplo, ó. Checar-globo.html, tá? Checar-globo.html. Beleza. Vou copiar aqui e colar, né? Vou botar o H1 aqui, e botar o rádio. Ah, o globo, né? O globo não está girando. Tá? Checar-globo.html.html. Aí, beleza. Carregar. Quando eu clicar aqui, ó. Ele vai entrar lá bonitinho. O globo não está girando, tá vendo? Ele entrou. Aqui, claro, eu precisava tirar nessa parte de imagem aqui pra ficar melhor. Cliquei no globo. E ele vai pra outra página, tá? E o mesmo acontece aqui com os outros itens, né? A TV e o rádio e por aí vai, tá? Então, basicamente, é assim que faz. A gente pode passar esse código aqui, esse map, image map, na mão. A gente pode fazer na mão as coordenadas e tal. Existem várias formas de pegar as coordenadas de imagem ali. Ou você pode já entrar no site lá. Nesse site aqui que eu mostrei, tá? Que é o image-map.net. E aí, usar esse cara aqui como a seu favor, tá? Então, a gente pode usar, por exemplo, esse cara aqui que eu mostrei pra vocês. O image map. Pra gente trabalhar com o joguinho que a gente está fazendo. Que é o joguinho HTML lá. Que é escolha e sua aventura, né? Que está até aqui, ó. Só você procurar aqui, ó. No meu canal. Crie seu jogo e escolha sua própria aventura em HTML e CSS, tá? Se você vir aqui, a gente pode usar esse cara aqui a favor pra deixar o nosso joguinho mais... Com mais coisas, né? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado do curso slackdjf.com.br. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!